Cidadão brasileiro do meu Paraná, boa tarde. Já que nós estamos iniciando o programa às 4 horas e 11 minutos, porque esta merda desse técnico que eu pago por mês para coordenar meu programa, está com AIDS, então ele tem que tomar medicamentos, é, como é que chama aqueles vídeos, aquela coquetel, daqui a pouco cai morto aqui, é um chapado, famoso Paquito, o nosso portal de voz, qual é o nome, ô idiota? O nome não, o nome da sua mãe, você veja a merda que está sendo, que jogou no ventilador hoje, a gaceta do povo, mostra que idiota, ô cara burro, que merda, hein? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília, porque a novela da Globo das 8 é a maior putaria que eu já vi, é a maior trepação, a maior putaria, e você não pode deixar os seus cílios na sala assistindo a essa putaria que está passando na Globo. Beijo, dá um beijo na boca do papo, ó, quero beijo de língua, ó, ó, tá? Litoral do Paraná, eu disse ontem, quando você vai para a praia do Paraná, você tem que nadar no meio de merda. Iris Simões também, eu não acredito que o Iris tenha entrado nessa não, viu? Me desculpe, ele é um duro, porra. Dá logo uma entrevista aí, fala que você não tem nada a ver com essa merda aí, e acabou, porra. Você tá rindo do quê? Ah, pô, inferno. Ah, merda. Tá, pega aí a caneta que caiu aí, não sei aonde. Para de comer unha aí, ô, porra. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane, vá à merda. Olha, chega aqui, chupa, faz um boquete aqui, tá? Veja bem. Gastaram meio milhão, não, meio bilhão de reais pra fazer uma campanha pra desarmar o plebiscito. Eu votei não e votaria. Hoje, porra, presta atenção, Brasília. Olha, idiotas que gastaram bilhões que poderia ser aplicado na área da habitação, na área fecha a porta, na área do saneamento básico, pro povo ter uma privada pra cagar dentro de casa, não fora de casa. Nunca perdi uma eleição, a última eu perdi porque o PT me botou na bunda, me enfiou até o talo, entendeu? Gastaram meio bilhão, foi isso? Meio bilhão de reais pra fazer uma campanha idiota, absurda. O cara entra dentro da tua casa, mete a máquina da tua família, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda, você não pode falar nada, você tem que enfiar o dedo na bunda e nem ir na delegacia de polícia, porque você não tem uma arma dentro de casa. Porra, que merda que é esse país? Agora, eu fico puto, puto da cara, puto da cara, do tamanho do meu cacete aqui, eu mostro aqui o tamanho do meu cacete. Tô a minha cara pra bater, porra! O dia que eu voltar pra uma televisão aberta, que eu quero ter o Cadeia Sem Censura Proibido para menores de 8 anos, à meia-noite, então cadê os falsos moralistas desse país? Uma caneta, uma caneta, uma caneta como essa aqui, ó. Se você pegar e enfiar aqui, ó, no pescoço de um cara e varar do outro lado, ele morre na hora. Se você enfiar aqui na coxa, o cara morre na hora. Então, o que adianta desarmar? Fazer campanha, gastar bilhões, porra! Vá, merda! Falsos poetas! Falsos moralistas! Enganadores! Enganadores! Que aparecem nas televisões pregando moralismo, pregando, é, parecendo fresco. Porque, é, é, essa elite dominante de merda! E você, cidadãozão, você também, cidadão, que vai votar? Abre o olho, porra! Abre o olho! Acorda, Brasil! Abra a janela do teu apartamento! Abra a janela da tua casa! Esse país aqui tem dono! Quem manda somos nós, brasileiros! Que pagamos hoje o meu país! É o país que mais paga impostos no mundo! Se gostou, gostou! Se não gostou, que se o grande problema... Fá, merda! O grande problema! E ninguém faz merda nenhuma! Respeita o povo! PT! Partido dos trabalhadores! Só se for trabalhador da sacanagem! Trabalhador da ladruagem! Como diz o samba do Bezerra da Silva! PT! Lula! Criem vergonha na cara! Respeitem o povo brasileiro! Pra depois vocês quererem se envolver com política novamente! Bota... Alborgué! Toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó! O que que eu faço? Ah, Felipe! Pelo amor de Deus! Manda ele a puta que eu pariu! Chama a polícia e manda meter ele na cadeia! Só se você tem cara de traficante! Que eu espero que não! Ontem eu fiz um comentário sobre as praias do Paraná! Pra você tomar banho nas praias do Paraná, primeiro você tem que tirar a merda que está no mar! Porque todo mundo resolveu cagar no mar! As praias do Paraná estão abandonadas! É uma putaria! Ninguém faz merda nenhuma! Padame, lá em Caiobá, entrando na merda! Só tem merda lá! Não tem escoto! O cara caga em casa, a merda vai pro mar! O cara mija em casa, a merda vai pro mar! O cara trepa em casa, joga a camisinha no mar! O esperma vai pro mar! Bem-vindo ao Paraná, essa é a praia de Caiobá! Só tem merda, só tem escoto, tá uma merda! Gostou, gostou, se não gostou, vá à merda! Eu sou sincero, cara! Se eu tô bem, eu falo, tô bem! Se o programa tá uma merda, eu falo, tá uma merda! Quer assistir, assista! Não quer assistir, não assista! Tá uma putaria o rádio brasileiro! Uma putaria tá esse rádio brasileiro! Então me respeito! Calem a boca! Calem a boca! Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Ô redezinha de televisão que tá uma merda! Eu sou um cara complicado! Eu sofro de toque, toque na boca, toque na bunda, toque no pênis, toque no ouvido! O alborguete continua ainda o fenômeno do rádio, da televisão e da internet mundial! Não tem pra ninguém pra me derrubar! Os meus inimigos têm que levantar e me aplaudir de pé! Tem que levantar e me aplaudir de pé! Vocês são tudo pé de chinelo! Vocês não sabem fazer programa! Vocês não entendem merda nenhuma de televisão! Não entendem de rádio! Vocês não entendem bulufa! Tem que dormir no banco da delegacia de polícia pra saber que é o plantão de uma delegacia de polícia e é palco de dramas e de comédias! Pegar essa quadrilha do PT, quadrilha de todos os partidos públicos, vai estar no paredão! É, nada de presídio! Pegar Fernandinho Belamar, mandar fuzilar, uma gola, invadir o Rio de Janeiro, explodir tudo, negar esses caras, meter uma trolha na bunda dos caras! Hoje eu sou a favor! Pela putaria, putaria que tá acontecendo nesse país! Eu dei uma caneta! Carroca a caneta! A caneta é sua! Aqui ó! Ih bicho, vai vazar a tinta pra o que tem lá! Tira daqui ó! Roda a imagem! Vô lá! Coloca no ar a imagem! Não, não vai colocar porque não tem condições! Coloca! Porque não tem condição! Se não tem nem computador, vai ter condição de colocar a imagem aqui, porra! É o costume da televisão! Encerra esse programa! Boa tarde e um beijo na sua aula! É o costume da televisão! Não passa isso!